Tô parado, comece a me olhar, duas na mão Banda pra tomar, essa garota é o show Banda pra comparar, se na cerveja cala ela for, entra no lugar Pé de cigarra, dá um chique Todo mundo louco, nós somos o primeiro Se cair, vai ter que levantar Mas isso não importa, eu tô pronto pra tomar Banda pra chegar, nós continuando A noite só pode andar apenas começando Amigos e volta, copos a rolar Se eu competir, esse dinheiro vai ganhar Banda pra tomar, essa garota é o show Dropy, dropy Dropy, dropy Dropy, dropy Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.